Explique com as suas palavras o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aqui dava para vocês explorarem bem essa resposta, já que eu coloquei para vocês explicarem com as suas palavras. Então, o que acontece? O sistema nervoso central, ele que comanda tudo, ele comanda todas as nossas ações. E o sistema nervoso central, ele tem também a sua subdivisão, que é o encéfalo, que daí se subdivide, por sua vez, em cérebro, cerebelo e tronco cerebral, e a medula espinhal, ok? E aí, a gente tem o sistema nervoso periférico, que se divide em aferente e eferente. Outra coisa interessante para vocês colocarem no sistema nervoso central, o sistema nervoso central, ele tem uma proteção óssea, o sistema nervoso periférico, não. O sistema nervoso central, na parte do encéfalo, é protegido por um capacete, que são os nossos ossos cranianos. E a medula espinhal é protegida pelas vértebras, então, ele tem uma proteção óssea. Por quê? Porque é ele que manda em tudo, é ele que comanda tudo. Então, por exemplo, o sistema nervoso periférico, que tem 33 nervos, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e 33 pares de nervos periféricos. Esses nervos, eles ficam aonde? Na periferia. Você não tem ossos em volta das fibras do seu sistema nervoso periférico. Os ossos estão protegendo quem? O sistema nervoso central. Nossa, professora, então o sistema nervoso periférico não é importante? Ele é, mas uma pessoa vive sem o braço. Ela vive sem o braço. Agora, uma lesão na medula espinhal, nossa, tem danos muito grandes com relação à função do indivíduo. Aí ficava a critério de você estar complementando essa resposta. Muito obrigada!